Olá pessoal, bem-vindos ao canal, bem-vindos a mais um vídeo, estamos aqui hoje para analisar mais um projeto interessante. Me chamo Michel, sou contador e especialista em criptomoedas, estou aqui com uma certa frequência trazendo conteúdo para vocês. Então antes da gente avançar, eu já te peço, se inscreve aqui no canal e ativa o sino. Dessa forma você ajuda no crescimento do nosso canal, isso me motiva a estar aqui todos os dias produzindo conteúdo para você. Tá sábado, domingo, feriado, estamos aqui todos os dias e dessa forma também você recebe notificação aí de quando a gente posta um conteúdo. Muitos dos conteúdos que a gente posta aqui são conteúdos com prazo, como assim? Cara, posta um vídeo aqui falando assim, daqui a três dias vai acontecer tal coisa, daqui a três dias está lançando alguma coisa, faz um airdrop que vai ser daqui a uma semana. E se você não está inscrito e com o sino ativado, você pode acabar perdendo oportunidades, beleza? Vamos lá, hoje a gente vai falar aqui sobre o AeroVec. O que é o AeroVec? Ele é um projeto, esse projeto ele está como o MetaBond da Elrond, tá? Então lá no AeroExchange você entra lá no MetaBond e um daqueles lá é o AeroVec. Talvez quando você estiver assistindo esse vídeo ele já não esteja mais em MetaBond, mas nada do que eu falar que deixa de ser verdade ou deixa de ser uma base para o seu conhecimento sobre esse projeto, tá? O AeroVec eles trazem um conceito interessante, que é de uma plataforma econômica social, ou que eles chamam lá em inglês de CEP. Essa plataforma ele vai reunir a comunidade, ele vai reunir as informações ali que é que essa comunidade pode trocar, inclusive vendas como por exemplo, aqui a gente está falando de avião, então pode ter compra e venda de avião, pode ter compra e venda de peça de avião, pode ter compra e venda de serviço e pode ter compra e venda de voos on demand. Esse voos on demand nada mais é do que o Uber, igual o Uber que a gente já conhece, só que aqui você vai poder fazer, é chamar um avião, obviamente um avião de voo fretado, esses voos de pequeno porte, você vai poder contratar pelo aplicativo. E além de juntar comunidade e juntar esses serviços, essa plataforma de voos on demand, ela não precisa ser só para voos, eles podem utilizar essa plataforma, por isso que eles deram o nome, acredito que registraram, não tem essa informação de que a ideia dessa plataforma é registrada, mas eu acredito que eles registraram isso porque pode ser usada para qualquer tipo de coisa, inclusive para um Uber da vida, imagina se o Uber tivesse uma comunidade ali dentro onde os motoristas pudessem conversar entre si, para discutirem as melhores rotas, os passageiros pudessem conversar, os motoristas pudessem falar, por exemplo, olha, no tal lugar a gasolina está mais barata e principalmente ganhar por essas interações, como assim? Já a gente vai falar aqui dos tokens, porque eles têm dois tokens, e um desses tokens é para ser distribuído para a comunidade. Eu já adiantei aqui sobre as três funções da plataforma, mas vamos a cada uma delas. A primeira é o Social Lounge, onde nada mais é do que essa rede social, vai ser tipo um foro, a gente não viu ainda funcionando, já está disponível na versão beta, mas eu não cheguei a utilizar, mas a ideia lá é que haja essa interação P2P, tudo que a gente falar aqui é P2P, tá? Eles vão fornecer essa plataforma, tudo ali vai funcionar por meio de contrato inteligente na rede Elrond, e a ideia é CP2P. Então a AeroVec, ela não é um intermediário. Eu posso entrar lá e conversar diretamente com uma pessoa que está vendendo uma peça de avião, por exemplo, eu vou negociar diretamente com aquela pessoa, posso fazer a compra, a venda ali pela plataforma, utilizando os tokens, inclusive, se eu tenho o token Aero, a gente vai falar dele daqui a pouco, eu tenho algumas vantagens nisso, e tudo isso de forma descentralizada. Então a primeira parte do projeto é o Social Lounge. A segunda parte aí, bem a segunda e a terceira junto, é o Marketplace. Lá pode ser que uma pessoa simplesmente não queira interagir, mas ela quer entrar lá na plataforma, baixar o aplicativo, vai ser via aplicativo de celular, a pessoa quer baixar o aplicativo e simplesmente anunciar os seus produtos ou serviços lá. Vai ter essa possibilidade, claro, sempre com foco na utilização do token. E dentro dessa segunda parte, que é do Marketplace, vai ter uma parte específica que é dos voos sob demanda. Nada mais é do que um Uber. A pessoa que quer fretar um voo, ele vai entrar lá no aplicativo, ele vai buscar o melhor piloto, ele vai buscar o avião que atenda as necessidades dele, capacidade de pessoas, autonomia de voo, enfim. Ele vai entrar ali, vai escolher aquele avião e vai contratar a pessoa, da mesma forma que hoje se contrata um Uber. Aí você pode estar pensando assim, ah, mas beleza, e onde está a satisfação do cliente nesse local? Como é que eu sei que eu estou contratando um bom piloto com um avião legal e tal? Vai funcionar da mesma forma que já funciona o Uber ou o iFood hoje, por exemplo. Essas plataformas que ligam compradores a vendedores, eles têm uma função muito simples, que você com certeza já conhece, que é a de dar nota. Você quando utiliza o Uber, por exemplo, você marca lá quantas estrelas você quer dar para aquela corrida. E aí o Uber que está lá viajando, fazendo viagens o dia todo, no final de um mês ele tem 2, 3 mil avaliações. E aquelas avaliações montam uma nota para aquele motorista. E aí quando a pessoa entra lá e vê lá, poxa, o motorista aqui, o seu José, ele está 18 meses na plataforma, já tem 30 mil avaliações e de 0 a 5 a nota dele é 4,7. Então o seu José é um cara competente, porque ele não ia ter uma nota 4,7 com 18 mil avaliações, né? Então é dessa forma que faz com que a comunidade eleja os melhores. Da mesma forma é no iFood. O iFood, conforme você vai pedindo os pratos e vai dando estrelinhas ali para a qualidade do prato, para o tempo de envio, para a qualidade do atendimento, aquelas estrelas vão posicionando os restaurantes no ranking, de forma que aqueles melhores restaurantes serão sempre melhor ranqueados. Dessa forma a plataforma garante que você, o usuário, tenha a melhor experiência. Aqui a Aerovac eles vão utilizar da mesma ideia, tá? Então vai ser um marketplace, vai ter essa troca entre pessoas, só que vão existir classificações. E outra coisa interessante aqui é que a Aerovac vai estar disponível para todos os países. Isso é muito interessante, porque muitas vezes a gente vê uma coisa que está rodando só na China, só na Europa, só nos Estados Unidos. Aqui não, vai estar disponível para todos os países. Isso é interessante, eu entendo pouco do mercado de aviação, praticamente nada, mas eu imagino que, cara, se você tem um avião, talvez muitas vezes não é simples você achar uma peça para ele, por exemplo, no marketplace onde você pode pedir essa peça da China, dos Estados Unidos, da Europa, sei lá, sei lá de onde, isso pode ser muito interessante. Falando um pouco agora sobre o token, eles trabalham com dois tokens. O token principal é o token Aerovac, esse tem um supply de 100 milhões, a gente vai falar, tudo isso que a gente está falando aqui, todo o Metabond, ele é ao redor do token Aerovac, esse token já está disponível na MyerExchange, para você fazer swap, inclusive, ele roda na rede Elrond, já tem listagem lá na CoinMarketCap, esse é o token nativo da rede, então é através dele que todas essas negociações que a gente está falando aqui vão existir. Inclusive vai existir stake, já está existindo o Metabond e coisas afins. Tudo que vier para a plataforma pode ser utilizado o token Aerovac. Só que eles têm outro token, eu achei muito interessante isso, o nome desse outro token se chama ATIP, na verdade o ATIP nada mais é do que o AeroTip, ou seja, uma gorjeta ali da aviação, você vai ficar ganhando o AeroTip todas as vezes que você interagir de alguma forma com a plataforma, então você produziu um conteúdo, você ganha, você vendeu alguma coisa lá dentro, você ganha, você comprou, você ganha, ele é um token de recompensa, para recompensar as pessoas e fomentar para que essas pessoas utilizem a plataforma. Isso pode ser muito interessante porque muita gente se sente estimulada em utilizar a plataforma quando eles estão ganhando dinheiro, e a gente já viu que os tokens podem valorizar muito no futuro. Então pode ser que o cara está lá utilizando a plataforma e ganhando o token ATIP hoje, e esse token possa valer 100 vezes daqui a alguns anos, tá? Apesar de que, por ser um token dado como recompensa, eu não vejo tanta possibilidade de valorização nele assim. No Aero sim, no Aero eu vejo, porque é um supply relativamente pequeno, 100 milhões de tokens, esse mercado não é um mercado muito grande, não é um mercado muito grande de pessoas que fretam avião, só que ele é um mercado muito rico, então esse sim, o Aero eu vejo sim a possibilidade dele se valorizar bastante. O ATIP eu não vejo tanto por conta da recompensa, as pessoas ganham e tendem a trocar por outros tokens. Nesse momento, a gente já tem negociação do Aero, lá na Myera Exchange, não tem listagem ainda em nenhuma exchange centralizada, mas isso aí não deve demorar, principalmente depois agora do Metabond, e do ATIP a gente ainda não tem listagem dele em lugar nenhum. Você já pode utilizar o aplicativo na versão beta, eu não testei se você já está ganhando o ATIP, mas provavelmente já esteja, tá? Então é uma ideia de acumular esse token para o futuro, quando ele for lançado em algum lugar, quando ele for listado. Falando um pouquinho aqui da equipe, a equipe conta com mais de 15 pessoas, pelo menos públicas lá no site, e só um fundador. Esse fundador se chama Ryan Dietz. O Ryan Dietz, ele não tem experiência no ramo de aviação. Ele é um desenvolvedor web, com formação em desenvolvimento web, inclusive, já fundou outras três ou quatro empresas, todas elas na área de tecnologia, algumas na área de comunicação, mas nenhuma na área da aviação. Isso não quer dizer muita coisa, talvez algum dos outros membros ali, algum dos parceiros esteja à frente disso. Não cheguei a essa informação, mas fato é que ele tem essa capacidade de desenvolver. Tanto é que é um projeto bem interessante estar aqui no MetaBond da Maiar, tá? Cabe a gente acompanhar ele aí para o futuro, acompanhar o desenvolvimento do projeto como um todo e da equipe. Se essa equipe está crescendo, se eles estão trocando, se não, se eles estão desenvolvendo e entregando o roadmap. Inclusive, o roadmap deles começou agora, em 2022. Então, agora, no início do ano, foi uma fase inicial de desenvolvimento. Então, agora foi listagem, foi white paper, foi o próprio MetaBond. Foi uma parte mais básica, apesar de que já lançaram a versão beta do aplicativo. Já para o segundo semestre de 2022, eles já pretendem entrar com um programa de referência, com um programa de embaixador, integrar NFTs na plataforma, muito provavelmente para serem negociadas também nesse marketplace. E eles vão terminar o ano de 2022 focando em novas parcerias. E em 2023, o objetivo é entrar de vez na área da aviação com os voos sob demanda, que é o produto, a cereja do bolo deles é utilizar isso como uma plataforma de voos sob demanda. Então, é um token que está num momento muito inicial, mas está num caminho muito legal, porque se você pensar, está numa rede boa, velocidade, entregando bem, a Elrond começou a entregar muito bem. A ideia em si é uma ideia muito interessante. Eu não sei, eu nunca fretei um avião, mas eu imagino que não deva ser fácil fretar um avião. Você deve ligar numa empresa, ou você deve ter aquele avião com piloto que você já conhece, que você sempre utiliza ele. Não existe, por exemplo, uma comparação de preços, muito provavelmente. Posso estar enganado, mas eu acredito que não. Essa plataforma surge, inclusive, para fomentar o mercado nesse sentido. Porque imagina você abrir um aplicativo aqui e saber que, por exemplo, eu moro em Brasília. De Brasília para São Paulo, tem pelo menos uns oito aviões fretados que eu posso pegar, com diferentes valores, diferentes horários. Às vezes tem um avião que está indo com uma pessoa e eu posso rachar a viagem com essa pessoa. Enfim, as possibilidades são enormes, tá? Vamos acompanhar ele aqui, mais um projeto aí do Metabond. E também não deixa de ser interessante, porque a gente, com o nosso LKMX ou com a nossa EGLD, a gente vai ganhar esse token, né? E aí, claro, se você tiver alguma dúvida ou alguma coisa para complementar aqui sobre esse projeto, por favor, comentário aqui embaixo. Seu comentário enriquece muito o conhecimento de todos aqui. Eu aprendo demais, até com as perguntas aqui, porque tem muita pergunta que eu simplesmente não sei responder. Eu tenho que buscar a informação, então isso é fantástico. Então, não deixa esse vídeo terminar sem comentar, beleza? Tamo junto, um abraço. Tchau.